Eu não parei de beber, Rony, sabia? Jura? Mentira, tá zoando. Você continua cachaçoeiro? Eu continuo bebendo, cara. É muito ruim isso, porque todo dia eu bebo, cara. Porque eu falei, eu sou o bebê quando eu fizer show. Aí eu tô fazendo show todo dia. Mas você bebe socialmente. Socialmente, não só aqueles caras que caem. Toma a sua brezinha. Mas toque a real, a gente já caiu. Já. Eu e o Luiz. Cara, uma vez a gente fez um show de bebê. Cara, eu te juro. Uma vez eu e o Luiz... Por favor, quem estiver escutando, as crianças estivessem falando... Por favor. Saia da sala. Cara, a gente fez um show no El Botin. Lembra? Era um restaurante de comida mexicana. A gente começou fazendo também shows, assim, em bar. Abrindo isso, né? Cara, a gente fez um show e eu nunca tinha tomado tequila. Nossa. O cara tá, botou aquelas comidas, não sei o que. Vamos tomar tequila, cara. Tequila da Torre Gêmea. Aí toma uma, toma uma, toma outra, não sei o que. Eu tomava. E não sei. É igual o saque, você não vai sentindo. Uma hora bate, cara. Eu te juro. Não, tequila é Torre Gêmea. Eu não sei. E era o Luiz que dirigia. Eu não sei como a gente chegou em casa. Cara, é verdade. Eu só sei que eu dormi na casa do Luiz. É. Que eu acordei, tava todo o Hugo ali. Tava mesmo, velho. No carro. Aí, tipo, você acorda de ressaca, tendo que limpar o carro. O carro do amigo. Eu tive que vender o carro. Não valia mais. O carro do amigo. Caralho. Mas quem comprou? O cara que não sente cheiro? É. O cara com o Vídeo. O cara com o Durepox. Vendeu pro cara com o Covid. O cara com o Covid. Não, tá tudo de boa. Eu e o Carlinhos, uma vez na balada, nós tomamos fogo de tequila e apagamos. É, se apaga. Apaga. Não lembra. Apaga. É muito ruim. Eu acordei num sofá assim, ó. E o cara, cadê? Roubaram minha carteira. A hora que eu olho pro lado, juro por Deus, cara. O carinho usar aquele chapéu do seu Madruga. Sim, sim. Ele tava sentado no chão, assim, ó. Sem o chapéu, mas com seis chicletes na cabeça. Nossa, velho. E o cara, velho, velho. Se beber no caso. Que estrolagem massa. Eu esqueci que tinham roubado minha carteira. De tanto que eu ria da cabeça dele com chiclete. Não, eu acordava disso. Eu falei, mano, eu nunca mais tomo tequila na vida. Cara, e é perigoso, né? Porque, assim, eu tava mostrando um vídeo... Pode tomar uma, né? Não precisa tomar uma garrafa, caralho. Eu tava mostrando um vídeo pra um amigo na semana passada. No Japão, os caras bebem até cair na rua. É mesmo? De verdade. Eles caem na rua. Você vai na rua, tipo, cinco da manhã, os caras todos no chão com o celular, assim, ó. iPhone, carteira. E ninguém rouba lá, né? Os caras não roubam. É porque todo mundo tem. Eu olhei, mostrei. Aí eu falei, BC, eu vou voltar. Porque, cara, muitos bebem até cair. Não, eu já tive situações que eu acordava, assim, e falava, mano, tô vivo. Tem mais um. É, eu bebo cerveja, eu bebo, tipo, vinho, essas coisas. Tequila, cara, não dá. Tequila não tem como. Ah, obrigado. Eu, às vezes, acordar... Agora não, tô bem curtido, assim. O meu açúcar, por favor. Açúcar? O meu tá com açúcar, né? Então, traz um pra mim aqui, ó. Toma aqui com açúcar, gatinho. E aí, eu acordava, cara, tipo, abria... Putz, tô vivo. Peraí. Rindo aqui. É, às vezes não tem nenhuma cicatriz. Fígado, tá aqui. E aí, uma vez, eu acordei, cara, com umas botas... Eu com medo da... Eu te juro. Alguém deve ter me enrabado. Então, gostou da... Você nem percebeu. É, gostou do meu fiofó, gostou da minha bota. Literalmente, me fudeu de vários... Vários ângulos. Cara, surreal, bro. Surreal. Não, ó... Mas isso aí foi engraçado que... Alco é coisa do Demi. A gente tem aquela imagem de japonês, um puta povo sério, né? Os caras... Você falou que os bebem até cair. Até cair. Não tem limite. Não tem limite. É pra beber até cair. Mas, cara, as pessoas mais sérias são as mais perigosas com essas coisas. É mesmo? É, né, cara? Porque é onde você extravasa. Bom, é verdade. Mano... Hoje eu vou... Deixa comigo. Mano, os caras trabalham muito, né, cara? 14, 20 horas. Dorme pouco. A hora que pode dar uma... É, cara. Eu também, no caso deles, fazia isso mesmo. Beber até cair. Beber até cair. Vou beber até cair. Caralho, velho. É doido isso aí, cara. É foda. Você imaginava que o japa bebia até cair? Eu não imaginava, cara. Não, você vê nas ruas, cara. É, então, que louco, bicho. Os caras aparecendo tipo o Salkin Dead. Mas índio também é assim. De terno e tudo, cara. Cara, eu acho que o homem é assim. O índio também. Você pega o índio e diz que os caras... Os indígenas... E eles fazem a cachaça deles, né? Diz que os indígenas também são os mega alcoólatos. Bebe pra caralho também. Eu tinha... O russo bebe pra caralho. Todo mundo bebe pra caralho. É, mas a russa você já imagina. O frio. O japonês eu não imaginava. Porque eles são tudo sérios. Pô, saqueiro, mano. Tudo sério aonde? O japonês é uma coisa da zoeira, mano. Mas quando eles bebem, eles ficam loucos, cara. Ficam loucos. Só eles? Não, não só eles. Não, mas tu vê o cara serão aqui. Eu tô aqui contigo. Fui uma reunião. Só japonês e tal. Depois a gente saiu pra comemorar. Falei, pô, os caras tudo sérios. Lógico. E eu metendo a linha aqui também. Opa, não. Tranquilo e tal. Então, daqui a pouco, os caras loucos cantando karaokê. Karaokê. Tudo errado. Cara, todas as nações têm o seu escape. Perfeito. Ai, porque os gregos tinham vinho, né, cara? O vinho que veio pra cá junto com o colonizador, enfim. E a vida, cara, assim, até puxando um pouco pra filosofia, a vida em si, cara, não se basta. Inclusive o momento que a gente tá vivendo. Por isso que a gente precisa de arte e por isso que a gente precisa de rir e por isso que a gente precisa de um psicoativo, cara. Não rola, assim. Eu tenho um amigo que eu adoro, cara. Ele vê um cara lascado no chão. Bebaço. Bebaço. Aí ele chega e faz assim, ó. Esse é brasileiro. Com orgulho, bicho. Esse aí, pô. Esse, né, cara? E é isso, assim. Nós somos também uma nação massacrada todo dia, né, brother? Assim, a gente... E a gente... Nós, artistas, a gente tá às vezes nos lugares. E quando festeja, capricha, né? Lógico, né, cara? Quando festeja, capricha. É, precisa. Porque nós gostamos de uma festa, né? É, cara. Que bom, né? Que bom. Que bom, né? É que eu falo. Junta nós quatro e faz um churrasco na tua casa. Vai ficar uns quatro loucos. Certeza. Vai ficar uns quatro loucos. Solteiro, né? Não, não só tá solteiro. Não é de bagunça. Mais casado é mais tranquilo, ó. Tô dando risada. Eu gosto de ser casado por isso, que a minha mulher põe freio. É, então. Aí a mulher vai falar, opa, pera aí. Outro dia você foi num show, tava num show e a gente não conseguia falar, né? Que a gente tava louco os dois. Você mandava recado no celular e eu te mandava. Ah, é verdade. Mas tava dois anos sem sair, bicho. É o que ele falou. Quando você tem oportunidade de extravasar, você... Você extravasa, né, cara? Sim, sim. Não precisa ser solteiro, não precisa ser... Não, você não fez nada de errado. Zero. Mas é que eu acho... Você tava com a sua digníssima. Você quer relaxar, você quer ficar de boa. E a gente que trabalha na noite, vocês com certeza, né? Ou já trabalharam muito na noite. Às vezes sim, às vezes sim. Cara, no meu caso, assim, você precisa estar desperto, né? Desperto. E essas coisas despertam você, né? Além de que... Eu acho que, às vezes, a embriaguez, ela leva você a um lugar... E outros psicoativos, né? Que faz uso. Leva bonito. Leva você pra uns lugares que... Sabe? Te relaxa. É verdade. Você olha a coisa de outro ângulo. Eu tô imaginando. Irmão, quem foi outro lugar? Pra estar ajeita. Não sei. Pro bueiro, pro limbo. Leva fazona. Cara, o que eu tô fazendo? Pro limbo. Pro limbo. Pro limbo, é. É, pra mesmo. Não, aquela velha história. Sem moral. A gente, uma hora, precisa ficar sem moral também, né, cara? Acho que não. A gente tem uma. A gente tem uma, meu Deus. Não vem com hipocrisia, Luiz. A gente não lançou no antigo Lanterna. Eu, bode, Gerson, enfim. E bicho, e tomando, velho. E tomando. Eu tava nesse rolê? Não, graças a Deus, não. Bicho, a gente tomando, velho. E, meu, o último dia da vida, sabe? Nossa. Mano, eu sei que cinco da manhã, aquele palco da frente tinha acabado a banda, e ficava a bateria montada. A hora que nós saímos... Ah, nós somos uma banda. Nós subimos no palco, arrancamos as calças e tocamos de cueca. Nossa, velho. Aí, nego, faz. Ah, não, eu não fiz isso, cara. Eu, ele, bode, todo mundo. Sim, sim. De cuequinha, baixou as calças e... E tocando bateria. Falei, bicho, que caralho, velho. Não, enquanto você lembra o dia seguinte. É, você fala que situação... E o ódio. Não, e o ódio. Só faltou ficar pelado, né? Vergonha do caralho. E é importante fazer essas coisas pra gente ver o quanto a gente é ridículo. É importante. É, a gente é ridículo, cara. Até pra onde a gente pode ir, né? É adolescente, né? É adolescente, é isso mesmo. Perder um pouco o limite. É isso mesmo. Mas tem que ter um limite, porque quando você bebe muito, você fica muito... Olha quem fala. Eu tô tentando me ajudar, cara. Você ajuda. Tô tentando me ajudar. Eu também tô no teu lado, Luiz. A tua cara tá inchada de cachaça, pai. Porque você sai pagando pra todo mundo. É isso. Entendeu? É, e do dia seguinte... Você fica rico, bonito. É. Você fica tudo. Garanhão. Garanhão, é. Pegador. Pegador. Eu fui na... Eu não falo inglês. Tava na Tailândia, briguei com a mina na época, e aí saí pra beber. Entrei num bar lá, e eu não sabia falar. Peguei e dei uma nota lá pro cara. É, Libras, ó. Bia. Oi, Libras. Eu sabia, você vê, Bia? Aí o cara falava, Bia, me deu a Bia e não tinha troco. Eu entendi que ele falou, não tem troco. Eu entendi isso, também pode nem ser. Aí eu falei, ah, então paga aí pra galera aí. Aí ele pagou pra galera que tava lá no balcão. Os caras vieram meus amigos aí. Ah, fica brother na hora. E não entendia o que eu tava falando, nem eu. Fica brother na hora. E começaram a pagar cerveja pra mim, tequila, eu fiquei louco lá. Não conhecia os caras, não sabia o que eu tava falando. Ficou louco com uma turma que você não conhecia. Não conhecia, cara. Num país que você não conhecia. Louco lá. Eu já fiquei bêbado em Barcelona, deitado no chão da rua. É mesmo. Bonito, cariota. Bendigão. Bonita, não sabia dessa. Não, encher a cara no outro lugar. Na sarjeta em Barcelona, velho. Eu fiquei... Aí tá. A minha mulher ainda, minha mulher ainda... Eu tomei um foguete em Nova Orleans. A rua brilhava, pelo menos. No Mar de Gra... A gente acabou de gravar... Negou o brasileiro. Acabou de gravar que eu fui embora... Esse é brasileiro. Que eu fui embora que eu mexia com as polícias na rua. Os caras falavam. Ele já fez isso. E eu não lembro. Ele já fez isso. A gente foi embora, sabe, meio carregado. Você já fez isso ou não? Você já fez isso ou não? Mexia com o polícias. Os caras falavam que você mexia com os polícias. Os polícias davam risada. Porque o cara via o estado que a pessoa tava, né? Eu tava... Eu também... Aconteceu em Orlando. Eu tava... Tinha uma fitinha aqui. E eu tava do lado. Você não pode beber fora do bar, né? Todo mundo sabe disso. Perfeito. Aí eu tava do lado de fora aqui, conversando com a galera aqui. Com a cervejinha. Bebendo. A polícia... Aí eu ficava andando pra um lado. E pro outro. Apareceu o Chaplin, sabe? Suando policial. E os caras... Cara, você é louco. Aqui não tem... Tem essa. É paulado. Os caras... Pelo menos a gente tinha a lua do Mickey. Então ficou uma coisa mais infantil. É, só tipo... O guarda com a lua do Mickey. E a arma do Mickey também. A arma do... É. Mas beber fora é melhor. 45 do Mickey. É. Não, e essa coisa, né, cara? Pra que moral se você não é do local? Se você não é daquele lugar, então... Aí mete o penal. É, então. Mas aí... Mas aí você pode... Mas aí você pode fazer uma merda e ir pra cadeia, né? É, numa dessas. A gente gravando o Mardi Gras lá em New Orleans. E puta, eu vi a gente dava umas tomadinhas pra animar, né? É. E o vesgo daquele estado já, né, meu? E a... E era engraçado que é um carnaval. Meio esquisito. Que passa uns carros alegóricos. Com umas fanfarras. Os negros tocando corneta. Que doido. É, é doido, cara. E eles jogam os colarzinhos que depois você vai na Boyle Street, põe nas minas e elas mostram a teta pra você. Ah, né? Que coisa gostosa. E aí, bicho. E o vesgo já louco na rua. Ele não me inventou de mostrar a bunda? Nossa. E o carro passando, ele... Irmão. Cara... Veio uma polícia, uma mulher da polícia. Mas deu-lhe um bufete. Deu na cara? Mas um bufete. Ai, que lindo. Ele falou o seguinte. A próxima é cadeia. Eu assim, com o microfone. Ele ficou bom na hora. Sorry, 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 sorry. A próxima é cadeia. É, e lá não tem... Com câmera, microfone e o caralho na mão, irmão. Eu falei, vesgo, para. Por favor, irmão. Que você vai pra cadeia. Cara, não tapa na cara. Um bufete. Ele pode apanhar. Você não tá entendendo. Porra. Mas que ele foi mostrar a bunda. Já iniciou o Windows na hora. A rua, a rua. Na hora. E a rua é o seguinte. É os veinho, criança, todo mundo vendo o desfile. Que louco. Então, acho que a mulher falou. O que esse cara tá louco mostrando a bunda? E não foi homem, não. Mulher, cara. Ela atravessou. Viu ela atravessando assim. Sabe que vem até marchando. Sei, sei. E rá! Eu falei, opa. Eu já saí de perto. Eu fiz o que eu não conheço. Que vai sobrar pra mim, né? Os americanos, eles são muito estranhos nesse quesito aí, cara. De festas, né? Não, nesse quesito de... Eles estão bem-humorados. Por dor do... Do nada. Assim, depende do que você faz, velho. Vem um ser humano... Eles são secos, né? Na hora de falar. Ah, é assim. É isso. Caralho, velho. Eu tava indo pra fazer show nos Estados Unidos. Eu, porra, o Liro, meu iluminador, cara. Era o moço. Eu falei, pô, chama ela aí. Tava perto dele. Foi brincar. Não, ele só deu uma chamada na comissária, assim, ó. Pra quê? E ele encostou nela? Só fez assim, ó. Foi aqui, assim, tipo, chamando ela. Meu amigo. Ela quase prendeu o cara. Veio comer. É, porque você pôs a mão, é. E ele se engraçou, ó. Não, galera! Fiquei isso, gente. Peraí, moça. Ela começou. É que eu falo. Isso que é foda de você estar em outro lugar, né, velho? Falou que ele acediou ela, que não pode encostar a mão. É, é. Meu, uma puta cagada no voo. Calma aí, gente. Pelo amor, é um pesado. E é uma coisa costumeira pra gente, né? Porra! É fato. A gente é muito afetuoso, né, cara? Muito, muito. Lá eles não abraçam, eles não têm muito só esse contato que nós temos, cara. Tem uma parte da nação do mundo que é oco, de afeto, assim, sabe? Por isso que é o grande diferencial da gente brasileiro, cara. Eu viajei pouco pra fora do Brasil, assim. Mas de todos os lugares que eu fui, eu voltei dizendo pra mim, puta, como eu gosto do Brasil, como eu gosto do brasileiro. Tchau, 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 tchau.